A Aracaju foi hoje sede de uma reunião para falar sobre a manutenção dos direitos do cidadão e da liberdade de expressão. Políticos e representantes da sociedade civil estão mobilizados no movimento em defesa da cidadania. O evento foi realizado no auditório do Ministério Público Estadual, com o tema Sergipe Unido em Defesa da Democracia, o senador Rogério Carvalho reuniu representantes de instituições e classe política com o objetivo de discutir mecanismos de proteger o regime democrático brasileiro. Tomamos como surpresa a declaração do ministro da Economia dizendo que se as reformas não forem aprovadas num clima pacífico ou se houver manifestações contra as reformas, que eles vão colocar em vigor o ato institucional número 5. O filho do presidente disse que se houver manifestações de rua, vai colocar o ato institucional número 5. Isso é um afronta à democracia, à constituição, às instituições e este ato tem como objetivo a gente chamar a atenção da sociedade. A mobilização contou com representantes da sociedade civil e dos poderes executivo, legislativo e judiciário, assim como a Igreja Católica e as organizações da sociedade que devem buscar o equilíbrio e a independência necessária para garantir a democracia. É inconcebível que a gente tenha qualquer retrocesso no Brasil. Nós estamos vivendo as graças da democracia, isso é muito bom. A somação das pessoas que se sensibilizam, inclusive, com a dignidade, com respeito e com respeito às diferenças, possam então barrar qualquer ameaça que venha causar danos à democracia e ao direito de todos. Precisamos efetivar a democracia. De nada adianta termos uma democracia formal, aquela que comparecemos às urnas e elegemos os nossos representantes, mas é preciso garantir os nossos direitos fundamentais que foram conquistados a duras penas e estão hoje sendo ameaçados, flexibilizados. Eu acho que esse é o espírito do evento, é que a gente possa chamar a atenção para a importância de uma sociedade pacífica, democrática, que discute os seus problemas, dialoga os seus problemas com a política, com a conversa e busca encontrar termos, ou seja, caminhos que sejam melhor para a maioria da população.